Ted, tá aí um youtuber que realmente eu gosto, e respeito demais todo o trabalho que ele faz aqui na plataforma, uns podem achar que ele mudou, que ele ficou chato, mas pra mim o Ted sempre foi e sempre vai ser um exemplo positivo aqui da plataforma, pra quem não sabe, num resumo do resumo, o Ted é um youtuber também, que conta com quase 13 milhões de inscritos no momento que eu tô fazendo esse vídeo, sei lá, eu tenho quase certeza que quando eu postar ele já vai tá com 13 milhões, eu não sei, e que vai por mim, ele já tá aqui na plataforminha vermelha há mais de 9 anos, é tempo pra caramba, um amigo meu que nem tem canal, o Lucas me chamou no whatsapp e me mandou uma mensagem, falando que no twitter o pessoal estava dando exposed no Ted por ele ser um pedó, o que na hora eu pensei, mano não é possível, mais um exposed no twitter, puta merda, e eu confesso, bateu um negocinho aqui dentro de mim velho, um negócio ruim, até porque né, tantos casos de exposed recentes envolvendo essa merda, saiu, surgiu por aí, e bate aquele medo do youtuber que a gente admira tomar, é uma sensação bem estranha, mano, e então, eu decidi atrás de informações com uma conta super secreta que eu criei, até porque eu excluí a minha conta de mais de 50 mil seguidores, porque eu não tava aguentando twitter, onde o nome é não sou o tio san, então se vocês pesquisarem e achar que sou eu, sinto muito em informar, mas tá no nome, não é eu velho, não vai achando que sou eu mano, mas resumindo do resumindo, estavam tentando cancelar o Ted por supostamente ele ser pedó, só porque ele tinha um contato com o Muka, só afirmaram e falaram que ele é, sem prova nenhuma, e convenhamos aqui, ser taxado disso de pedo, é uma merda mano, porque a gente sabe muito bem o quão pesado que é, o quão sujo, o quão repugnante é um pedo, que pra quem não sabe, há um tempo atrás o Muka também sofreu o exposed por isso, que inclusive foi um exposed muito pesado, e muita gente até hoje, acha que o Muka é um pedo, acha que ele realmente é culpado, mas olha só, o Muka, ele foi atrás dos direitos, e ele processou todo mundo, mostrando que aquilo foi uma tentativa de assassinato de reputação, ou seja, referente ao exposed, tudo o que saiu era mentira, era fake, inclusive, no próprio post que eu vi, onde tem uma pessoa explicando o porquê tá falando que o Ted é um pedo, o próprio Muka comenta no post dizendo, não me envolve nisso não colega, o que falaram de mim era falso, e eu já provei na justiça, se for falar respeito, fale esse fato e não espalhe desinformação, porque a pessoa que explicou, não deixou evidente esse fato, de que era falso, o exposed do Muka era falso, e começaram a espalhar esse boato falso, com mais coisa falsa, que bola de neve da poxa, e eu pelo menos sei bem como isso funciona, porque pra quem não sabe, eu também tinha contato com Z e Bars, que né, tomaram o exposed por isso, e até hoje, mesmo sem eu ter feito nada, sem eu fazer nada, associam eu com eles, e é bem merda, porque eu simplesmente não tenho nada a ver, e até tentaram me dar exposed falso por isso, mas isso daí já tá na justiça, e é questão de tempo, pra eu descobrir quem foi o filho da puta, mas enfim, vamos voltar pra parada do Ted, tudo isso vai muito além, porque por acharem que é real, que o exposed do Muka é real, colocaram o Ted no meio, sem ele nem ter feito nada, deixa eu só falar novamente, pra vocês entenderem e colocar na cabecinha de vocês, o exposed do Muka é fake, é mentira, e mesmo que fosse verdade, coloca isso daqui na cabeça, não é porque uma pessoa que age, pensa ou faz alguma coisa ruim, que tem contato com outra pessoa, que essa outra pessoa pensa e age como essa pessoa ruim, mesmo se fosse verdade, não significa que o Ted, por ser amigo do Muka, se fosse verdade, que o Ted pensaria e agiria negativamente, ou seria um cara ruim, como foi o caso que aconteceu comigo, não é porque eu tive contato com os e-bars, das coisas horríveis que eles fizeram, que eu concordo, que eu sou igual, eu só tinha contato e nada mais, e mesmo sendo tudo fake, tudo mentira, tem pessoas que não vão atrás da informação real, e as coisas pioram muito, tão mandando o Ted se matar, tem noção da gravidade disso velho, com base em absolutamente nada, e em achismo, tão torcendo pra que o Ted, tire sua própria vida, em troca de ódio na internet, em troca de like no Twitter, ai velho, eu tenho medo, de onde isso daqui vai parar mano, meu Deus, e isso me entristece mano, porque a gente acabou de entrar no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, e olha que ironia até, as mesmas pessoas que comentam coisas desse tipo, mandando e torcendo pra outras pessoas tirarem suas próprias vidas, quando chega setembro, faz textinho pra fingir que se importa, e isso é uma puta hipocrisia de merda, então, não guys, o Ted, ele não é um pedo, que fique bem claro isso, pra toda galerinha que tá chamando ele disso lá no Twitter, não, ele não é, e para com essa puta, ele continua sendo um youtuber muito incrível aqui da plataforma, que eu respeito e admiro demais, e na moral, parem de espalhar mentiras e desinformações na internet, e óbvio, parem de espalhar ódio na internet, torcer que alguém tire sua própria vida, não vai te fazer um justiceiro da internet, vai só te transformar em apenas um merda, que nunca vai ter o respeito de ninguém. Ted, se você estiver vendo esse vídeo, coisa que eu acho difícil, mesmo sabendo que o outro vídeo que eu fiz sobre você aqui no canal, você viu e comentou super na boa, saiba que foi um vídeo apenas pra tentar te ajudar, porque de verdade, eu vi muitas mensagens horríveis no Twitter, velho, puta merda, e que além da minha parte, eu sei que tem muitos fãs seus, que confiam e respeitam demais você e o seu trabalho, então, sei lá, se por algum motivo tu viu isso e ficou meio mal, tu sabe que não fez nada, e pode ficar com consciência limpa. Esse vídeo é apenas pra falar pra todo mundo que desconfia, ou que tem alguma dúvida, que se questiona, eu tô aqui pra falar que tudo o que saiu e tudo o que acusaram, tanto Ted quanto Muka, é falso, é mentira, são coisas faladas de qualquer jeito e sem prova nenhuma, apenas pra tentar manchar a imagem e a reputação dos criadores. E se você aí que tá na internet achando que é um ser anônimo, que tudo que você fala não dá pra rastrear, dá pra rastrear sim, e dá pra te dar um processo, e seus pais pagarem pelo que tu fala na internet, pelas bostinhas que vocês falam na internet. Então para, stop, acabou, chega dessa patifaria, porque expose de fake e acusações falsas é uma merda, e ninguém mais suporta isso, ninguém mais consegue tolerar isso, e isso prejudica demais o criador, e quando o criador fica bravo e processa, vai prejudicar demais a sua família. Enfim, é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram ou não, deixa aí embaixo nos comentários, que com certeza eu vou ler, vai ser bom demais responder. É isso aí, já falei demais, valeu, falou, e é nóis, até a próxima. Fui, parem de tentar dar expose em todo mundo, parem de compartilhar informações falsas, parem de mentir na internet, tudo que você posta e fala, se vira contra você, e uma vez que chegar um processo na sua casa, não adianta ficar chorando pra mamãezinha. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri